A OGX Maranhão possui o direito de explorar oito áreas na bacia do Parnaíba, os chamados blocos exploratórios. No total, são aproximadamente 24 mil quilômetros quadrados, uma área maior que o estado de Sergipe, e que se estende por 52 municípios do interior do Maranhão. A OGX já começou a atividade de exploração de gás natural em alguns desses blocos. Essa atividade começa com o estudo do subsolo dessas áreas através da coleta de dados sísmicos. Depois disso, é instalada uma sonda de perfuração que tem capacidade de atingir até 5 mil metros de profundidade, para que assim seja feita a perfuração de poços que permitam a coleta de mais dados sobre os reservatórios de gás. Os poços perfurados são avaliados por engenheiros e geólogos da OGX, que escolhem a área mais propícia para a produção comercial de gás. Para a produção comercial, novos poços serão perfurados. Preparando para a produção, na entrada destes poços é instalado um equipamento chamado Árvore de Natal, formado por um conjunto de válvulas que regulam o fluxo de gás. Depois de passar pela Árvore de Natal, o gás é transportado por meio de duto até uma instalação conhecida como Manifold. Ali, o gás que chega dos diferentes poços é reunido e direcionado, por um duto de maior diâmetro, para a Unidade de Tratamento de Gás da OGX Maranhão, a UTG. Nessa unidade, o gás é tratado até que atenda aos padrões técnicos exigidos para o seu uso como combustível. A unidade de tratamento será construída no mesmo terreno da UTE Parnaíba, usina termoelétrica da MPX, no município de Santo Antônio dos Lopes. Nesta usina, o gás produzido será transformado em energia elétrica. Nos próximos anos, outros poços produtores serão perfurados pela OGX e sua produção também será direcionada para as usinas termoelétricas Parnaíba da MPX, o que transformará a região em um importante polo produtor de gás natural e gerador de energia elétrica para o Brasil. A unidade de trato de gás natural e gerador de energia elétrica para o Brasil.